Vani, Alternativa Família Um segundo, cada segundo vais embora Caminhei como reclusa, perdida na estrada Sofrida por dentro e por fora, onde a vida me deu pecado Se fosse no último dia vias-me a cair do calabouço Mas penso que o fracasso foi quando caí dentro do poço Eu tento conseguir ir remar contra a minha maré Aprendi que o valor está dentro e não da vista, pois é Se tivesse como um desabar não queria que fosse à minha frente Porque não sabes o amanhã nem sequer o que está no presente Cada vez que estás lá embaixo tens a mão de alguém Eu tenho de encontrar forças para além do além Sou filha da rua, foi o gueto que me criou A calça disse no espaço e o sol me encaminhou Eu não tenho ajuda de ninguém, só faço o que me convém A minha mãe só me gerou abrindo os olhos para o que vem Se os teus brothers perguntarem onde eu vou no meu caminho Dizes que volto amanhã, tenho a vida de clandestino Agora não depende de ti, nem de isto, nem dos outros Depende da minha força para encarar novos vozes Se eu tivesse humor em branco escrevia forever in love O pra sempre não dura em mim e o amor não se ouve Fui escolhida para lutar contra as defenças do mundo Mas os amigos são poucos e aprendi com muito burro Os dias vão passando, uns ficam, outros vão Aprendo a dar valor a ti e aos caindo a castão Falo para ti que me ouves de longe aí desse lado Só quero que percebas que nem sempre sou saudade Desafios e propostas ao longo da vida O meu nome é Vani, pronta para mais uma decida Só queria que o mundo se voltasse para dizer o que penso Mas o que penso nem sempre chega para acabar com o desespero intenso Se nunca mais visse o sol a brilhar assim Lembra-te que a vida é só uma e faz valer por ti Transtornos e conflitos dão cabo da minha vida Máscaras caídas, superiores, compartidas Realidades postas, abertas, marco ou trágico E eu quero um dinheiro novo, não sou boneca de plástico Transtornos e conflitos dão cabo da minha vida E eu não sei se isto rende, mas faz parte da minha sina Acordei novamente com a esperança do que é fantástico E eu quero um dinheiro novo, não sou boneca de plástico Tens capacidade para vencer e seguir em frente Então conta-me o teu segredo porque o meu perdeu-se somente As portas vão seixando e tu pensas que és herói Toma atenção que o super-homem já não voa boy Eu não vou ficar à espera para agradar a toda a gente Porque eu não nasci para os outros, eu nasci para quem me entende Escrevo e reescrevo e na máquina os meus dedos sangram Porque as palavras doem muito mais do que às vezes apenas mandam O tempo cura tu, só não cura falsas esperanças E se eu tiver que morrer um dia só quero a minha lembrança Por ver, senti-me no fundo sem saber a para onde me virar Foram poucos os lados que me abriram, tragédias para voltar Muitos viraram-te as costas se tu tivesse que seguir sozinho Não faz mal, segue em frente, tens a força no teu caminho Transtornos e conflitos dão cabo da minha vida Máscaras caídas, surpreendem-nos com partidas Realidades postas, abertas, marco ou trágico E eu quero um dinheiro novo, não sou boneca de plástico Transtornos e conflitos dão cabo da minha vida E eu não sei se isto rende, mas faz parte da minha destina Acordei-me novamente com a esperança do que é fantástico E eu quero um dia novo, não sou boneca de plástico Alternativamusic.com E eu quero um dia novo, não sou boneca de plástico